Boa noite, pessoal. Recentemente, mais especificamente hoje à tarde, eu postei uns vídeos sobre a rotina no meu trabalho, coisa que normalmente eu faço, só que eu, por algum motivo, fiz algumas brincadeiras, alguns comentários idiotas, imbecis, irrelevantes, que acarretaram nisso tudo aí que vocês estão vendo. Eu cheguei na faculdade, meu Instagram estava cheio de direct, a galera metendo o pau em cima, Facebook é a mesma coisa, várias ofensas, vários comentários das minhas fotos. Eu queria deixar claro que eu estou muito, mas muito arrependido mesmo de tudo que eu falei. Eu queria pedir desculpas para todas as pessoas expostas nesses vídeos, nos stories. E também quero pedir desculpas para todos aqueles que viram e se sentiram ofendidos também com aquelas besteiras que eu disse. Eu não estou muito bem de saúde, tanto físico quanto mentalmente. Ultimamente, eu estou tomando alguns remédios para ansiedade, alteração de humor. Eu realmente não estou muito bem e, assim, não justificando a besteira que eu fiz, porque não tem justificativa. Eu queria também deixar claro que eu analisei todos os currículos, que eu selecionei os melhores. E o meu intuito na gravação desse vídeo era ajudar as pessoas que estão em processo seletivo, que querem o primeiro emprego ou que estão em busca de um emprego, porque, assim, eu fiquei chocado com o tanto de currículos que eu recebi. Eu recebi, eu acho, que em média uns 800 currículos. E aquilo me pegou de surpresa, eu não esperava. Foi um anúncio, assim, de poucas horas. E quando eu anunciei aquilo, eu já de cara... Alguma variação.